What's up galera? Tudo bem com vocês? Estou aqui no Arcão, é 4 de Julho, 4 de Julho, dia de independência aqui nos Estados Unidos mas olha aqui eu estou, estou no bairro brasileiro aqui, então eu vou te mostrar como os brasileiros como imamoram nosso dia de independência aqui nos Estados Unidos, a gente vai no bar aqui chamado Casa Nova é um bar brasileiro com um rodízio, uma picanha, beber uma caipirinha e ver o jogo, o jogo está passando eu acho que é Fla-Flu, então eu estou vendo Fla-Flu, é Fla-Flu mesmo, acho que está empatado Ok, é bom o que você está falando? O que você está falando aí? Eu estou gravando um vlog, é só? É bom de abraçar, mas estou gravando um vlog Vlog! Nós temos Bichão e Babi, a gente estava gravando um vídeo para DC Pedidos, o canal chamado DCP Gringos mas o que é isso meu filho? Tem peste lá dentro? Tem salmão? Tem uma... Isso é caipirinha? Cara, pedimos um e trouxemos um, né? É, mas o que a gente está fazendo aqui? A gente está vendo Fla-Flu? Fla-Flu, é 4 de juli, é por isso que estou gravando meu gringo Você vai falar inglês, então eu preciso legendar? Porque eu tenho um povo que entende inglês, mas eu acho que metade entende inglês, outra metade... Se você entende inglês, comenta embaixo Mano, a coisa é... vamos falar português, a coisa é tipo... Mas você não é brasileiro? Não, cara, eu estudo aqui em New Jersey Mas seus pais são de onde? Paraguai Você é o gringo paraguaio Eu sabia, você fala... você entende que eles falam que Paraguai é o falso? Mais ou menos... Tipo, como a coisa é falsa, eles falam que é Paraguai Entendo, entendo, mas as coisas podem ser falsas Mas a sangue é muito verdade Bom, a gente tem rodízio, que é importante ter, né? Muito importante O básico da comida brasileira é arroz de beijão Eu nunca cheguei pra jogar antes, mas cheguei No Brasil, isso é comida de verdade Comida verdadeira E você é de Curitiba? Curitiba 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 ou Curitiba? Eu falo Curitiba Leite quente e nós dentro da gente Leite quente e nós dentro da frente da gente Uau! E esse é seu piá? Esse é meu piá Ah, que bom! Parabéns! Agora eu posso falar que vocês são... Estadados? Estadados? Que bom, parabéns pra vocês Agora você é brasileiro É Antes você era gringo paraguaio, agora você é brasileiro Estou tranquilo, mas o brasileiro quando bem A gente não... Não, não está esperando Não, não Mas quando bem Não agora Agora eu vou ser ouvir no tinão Bom apetite Bom apetite Outro sábio Sábio está na casa brasileira que tem aquele batata palha com a maionese, uma salada, um molho da casa e muito importante ver isso Isso eu nunca vi na minha vida, isso é uma invenção da casa mesmo Um balde É um balde Qual é aquele carro que a gente leva pra delegacia? Caburão? Caburão Ferrari? Agora vem o carne Sempre tem carne Tem que ter carne Isso é pequenininha? Não, essa é... É pequenininha? Eu gosto Eu gosto Eu vou para de gravar porque quando come você não pode gravar Não, vamos dividir isso É, vamos dividir Fabio, sabe que separa o gringo raiz e gringo nutella? Já Eu sou raiz Quem come coração de frango É borrachuda mas é bom Respeita a minha história Respeita a história dela Não tenho coração para comer borrachuda É bom? Muito sabor Agora é felicidade Chegou a picanha É a hora Eu acho que a picanha é a menor cor que tem Melhor cor? É uma das melhores Vamos lá, você é muito bonita Qual é o seu... Qual é o seu... Qual é o seu... Qual é o que mais sai? Picanha É a que eu mais gosto É a que mais sai Então é melhor Quem mais sai é melhor Picanha é um carro cheque Carro cheque Carro cheque geralmente é melhor Não sempre Mas geralmente Or é o melhor São perto, mas são dois mundos diferentes. Como eu falei, a gente está aqui. Olha quanta gente tem aqui vendo os fogos. Temos o craque gravando. Mas olha essa vista aqui. Essa vista... Não tem comparação. O craque acha dessa vista? Está pulosa. Você conhece essa vista? Claro, é a vista que eu cresci quando alguém me falou qual é a cidade que eu achei em Nova York. Isso é quando as pessoas falam mal de Nova Jersey. Eles falam, pô, isso aqui em Nova Jersey, a gente tem essa vista privilegiada. Não é só vista que a gente tem. A gente tem comida, a gente tem gente boa. Respeito em New Jersey. Respeito em New Jersey. A melhor vista de Nova York é aqui em New Jersey. Então tem respeito, por favor. Está vendo aqui? A vista panorâmica. Panorâmica. Respeita papai. Respeita papai. Está caminhando os fogos. Mas os gantos não estão gostando. Mas isso nem é fogo oficial. Isso é fogo lá do Nova Jersey. Acabou. Acabou o fogo. Ok, agora a gente vai ver os fogos. Onde a gente vai? A gente precisa... Onde a gente vai ver os fogos? Onde a gente vai ver os fogos? Opa! Gente, tem os fogos aqui. Lotadasso. Tem muito amor aqui no Verac. Eu vou tentar te gravar sem você falar palavrão. Porque você é muito... Você não leva... Eu acho que eu nunca falei um palavrão. Mas esse é um momento especial, mano. Olha aí. Olha esse visto lindo. Muita gente. É só você começar a falar português e daí grita dez pessoas falando português. Vocês são de onde? São Paulo. Opa! São Paulo. Quase idade. São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. São na Sul. São na Sul. São na Sul. É! O primeiro bairro que fica em São Paulo era Saúde. Ah, ok. Você é Nova York, Knicks. O time. Parabéns. Eu também. Você é fiel. Porque esse time nunca ganha. É como se fosse Cruzeirenço. É difícil. É difícil. É difícil. Obrigado. Tchau. 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 Que dia, que bom foi de unir com a galera De ver muitas pessoas juntas comemorando esse dia especial Pessoas de toda parte do mundo Tipo, é uma comemoração que é pra todo mundo que gosta Que todo mundo que tem amor pelo país Eu juro pra vocês, nunca vi tantos brasileiros Nossa, tinha muitos brasileiros lá Foi legal Quando eu tava falando português, eu escutava muito português Pessoas falavam, ah, igual Copacabana, hein Tipo, não sei, acho que Copacabana talvez tenha uns fogos um pouco melhor Mas essa vista de Nova York, tipo, é muito linda Mas as minhas duas vistas preferidas até agora É Rio e Nova York Não vi uma terceira opção Se vocês acham, me avisa Mas muito obrigado por assistir, espero que você tenha gostado Também eu quero avisar, se você tá querendo aprender inglês Eu tenho o meu grupo VIP Eu deixei o link embaixo pra vocês Pra vocês que querem fazer parte do meu grupo VIP E aprender inglês comigo É muita hora Feliz 4 de julho Espero que você um dia tenha chance de conhecer esse país lindo É nóis, valeu Peace Volta no seu vereador Tinha explica E aí E aí E aí